Música Senhoras e senhores, a TICI 3ª edição diretamente de Belo Horizonte Para você, para mais fortes, academia, pratique, culturio, moda indiana Recado, pratique, subterrenos, tatu, estúdio, fred, construtora, Jair, free time e turismo Max Lusco, Mixco, agência Apoio e centro de estética Carolina Diniz Bom, próxima luta categoria é 73 quilos Combinamos o atleta do borde vermelho, representando a academia, João Alves Capela 73 quilos Combinamos o atleta do borde vermelho, representando a academia, João Alves Capela Combinamos o atleta do borde vermelho, representando a academia, João Alves Capela Combinamos o atleta do borde vermelho, representando a academia, João Alves Capela Vamos lá! Representando a academia, Cícero Tchim Gustavo Guerreiro. Qualquer corrupção antigo tivesse, o direito do tipo de liberdade dessa turma e a segurança do estado privado, mais de canadas no seu estado, até mais de 5 minutos. Muito bem, senhoras e senhores, lembrando que esse combate acontece na divisão A de 73 quilos, o Itai Amador, previsão 3 autos de 2 minutos, da arbitragem Viviane Kelly. A de 74 quilos, o Itai Amador, previsão 3 autos de 2 minutos, da arbitragem Viviane Kelly. Amém. 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 Arrabe長. Pele. Arrabe長. Machina. Arrabe長. 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 Porra. Arrabe長. Aplausos 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 Seu garoto, seu garoto! Seu garoto! O combate, após três altos de dois minutos, os Guides concluaram vitória por decisão unânime do gole! Azul, o caralho! Aplausos Bateu pra caralho, cabelinha! Bateu, bateu! Cabelinha! 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 Cabelinha!